Agora A gente quer uma cidade feliz Agora eu já sei o que fazer, sou dessa terra e meu destino é vencer, com minhas mãos quero fazer mudar. A gente quer uma cidade feliz, a gente quer uma cidade, a gente quer uma cidade feliz, o Edilson bota o pé no que virá. A gente quer uma cidade feliz, a gente quer uma cidade, a gente quer uma cidade feliz, o Edilson bota o pé no que virá. A gente quer uma cidade feliz, a gente quer uma cidade, a gente quer uma cidade feliz, o Edilson bota o pé no que virá. Edmilson Rodrigues e Jorge Panzera Ah, meu bem, aqui só tem fera Edmilson vai voltar para a bela e melhorar Fé e esperança no que virá Tem compromisso e responsabilidade É muito querido pela comunidade Por toda a cidade O povo pediu Edmilson de novo Isso é Belém, nas mãos do povo A pesquisa já mostrou Ele tem trabalho, ele tem proposta Ele tem caráter e a nossa resposta é 50 pra mudar Eu vou votar nos 50, 50, 50 Edmilson pra Belém Nosso povo é inteligente Vota na gente, da gente Edmilson pra Belém Eu vou votar nos 50, 50, 50 Edmilson pra Belém Esperança e espero que virá 50 pra mudar Belém Que te quero bem Edmilson vai voltar para a bela e melhorar Fé e esperança no que virá Tem compromisso e responsabilidade É muito querido pela comunidade Por toda a cidade O povo pediu Edmilson de novo Isso é Belém, nas mãos do povo A pesquisa já mostrou Ele tem trabalho, ele tem proposta Ele tem caráter e a nossa resposta é 50 pra mudar Eu vou votar nos 50, 50, 50 Edmilson pra Belém Nosso povo é inteligente Vota na gente, da gente Edmilson pra Belém Eu vou votar nos 50, 50, 50 Edmilson pra Belém Esperança até no que virá 50 pra mudar Belém Que te quero bem Programa Família Saudável Banco do Povo Bolsa Escola de um salário mínimo Saúde Edmilson com certeza Edmilson Rodrigues e Jorge Conzera Tudo isso e muito mais Eu vou votar nos 50, 50, 50 Edmilson pra Belém Nosso povo é inteligente Vota na gente, da gente Edmilson pra Belém Eu vou votar nos 50, 50, 50 Edmilson pra Belém Esperança até no que virá 50 pra mudar Belém Que te quero bem 50 Edmilson Rodrigues Voltou, voltou, voltou 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 Belém vem viver a esperança de novo Edmilson com certeza é Belém nas mãos do povo Tá no jeito da gente ser A vontade de transformar, sempre fazer De Belém o melhor lugar pra se viver Nosso sonho é da cor do sol E a cidade vem mudar A liberdade é o bem maior E nessa terra vamos cultivar Belém vem viver a esperança de novo Edmilson com certeza é Belém nas mãos do povo Tá no jeito da gente ser A vontade de transformar, sempre fazer De Belém o melhor lugar pra se viver O nosso sonho é da cor do sol O nosso sonho é da cor do sol Que a cidade vem iluminar A liberdade é o bem maior Que nessa terra vamos cultivar O nosso sonho é da cor do sol Que a cidade vem iluminar A liberdade é o bem maior Que nessa terra vamos cultivar O nosso sonho é da cor do sol Que a cidade vem iluminar A liberdade é o bem maior Que nessa terra vamos cultivar Melém sabe o que quer Já provou, aprovou Belém quer o melhor Pro povo ser vencedor Edmilson já Edmilson já É hora da mudança Com certeza, com firmeza Edmilson já Edmilson já É hora da mudança Com certeza, com firmeza Edmilson já Edmilson já É hora da mudança Com certeza, com firmeza Edmilson já Edmilson já É hora da mudança Com certeza, com firmeza Edmilson já Edmilson já Edmilson 50 Pra prefeito de Belém Edmilson já Edmilson já Edmilson 50 pra prefeito de Belém Edmilson já, Edmilson já É hora da mudança, com certeza, com firmeza Edmilson já, Edmilson já É hora da mudança, com certeza, com firmeza Edmilson já Lula tá com ele, eu também tô Dilma está com ele, eu também tô E Belém quer mais, quer mais É com Edmilson que eu vou Lula tá com ele, eu também tô O povo vai com ele, eu também tô E Belém quer mais, quer mais É com Edmilson que eu vou É de 50 que eu vou com esperança É de 50 o melhor para Belém Edmilson, nome da mudança Não fica essa mudança, tudo fica bem Edmilson, nome da mudança Não fica essa mudança, tudo fica bem Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É de 50 que eu vou para prefeito Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É Edmilson que eu voto pra prefeito Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É de 50 que eu vou para prefeito Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É Edmilson que eu voto pra prefeito É de cinquenta que eu vou com esperança É de cinquenta o melhor para Belém É Edmilson o nome da mudança No fim dessa andança tudo fica bem É Edmilson o nome da mudança No fim dessa andança tudo fica bem Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É de cinquenta que eu vou para perfeito Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É Edmilson que eu volto pra perfeito Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É de cinquenta que eu vou para perfeito Eu tô com Ed porque Belém tem jeito É Edmilson que eu volto pra perfeito É Edmilson É é ele Edmilson, meu prefeito pra mudar Bato no peito, sou Edmilson de coração Esse eu respeito, tem coragem pra mudar Edmilson é do povo, você pode confiar Nele eu acredito, já mostrou o seu valor Pra recatar a fé do povo, Belém precisa do novo Tenho fé, bato no peito, Edmilson é meu prefeito 50 eu vou votar, Edmilson eu quero já Agora é pra mudar, agora é pra avançar Edmilson, prefeito, Belém vai ter jeito Vamos votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson Vamos votar no Edmilson Votar no Edmilson Votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson O Edmilson, ele é do povo Vote 50 pra ser diferente É Belém, é do povo, é Belém Tudo novo, essas obras paradas Soltando desgosto É tudo novo, é tudo novo Na educação, na educação Segurança e lazer, segurança e lazer É o Ed em ação, BRT não para não Por quê? Olha o Edmilson aí, olha, olha Olha o Edmilson, vote aí Na inovação, uma nova história É o 50, Edmilson vai vencer Vamos votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson O Edmilson, ele é do povo Vote 50 pra ser diferente É Belém, é do povo, é Belém Tudo novo, essas obras paradas, soltando desgosto O Edmilson, ele é do povo, vó de cinquenta pra ser diferente É Belém, é do povo, é Belém, tudo novo, essas obras paradas, soltando desgosto O Edmilson é melhor pra Belém do Pará Cinquenta de mil, sou forte pra ganhar Edmilson é melhor pra Belém do Pará Cinquenta de mil, sou forte pra ganhar Ed, 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 Ed é cinquenta Ed, 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 Ed é cinquenta Goie-tah, goie-tah Tudo pa-um 50, Ed, Ed, Ed é cinquenta rows 50, Ed, Ed, Ed é cinquenta Cinquenta, goie-tah 50 é segurança, é participação, ouva tudo pofão 50 é mais saúde, é mais educação 50 é de mil, se eu não abro mão, é não abro mão, é não abro mão 50 é de mil, se eu não abro mão, é não abro mão Ed, 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 Ed é 50, é 50 Ed, Ed, Ed é 50, é 50, é 50, é 50 Ed, 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 Ed é 50, é 50 Ed, 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 Ed é 50, é 50, é 50, é 50 Ed de mil, se eu não abro mão, é melhor pra ver lei do Pará 50 de mil, sou voto pra ganhar Edmilson, 50 é melhor pra Belém do Pará 50 Edmilson, voto pra ganhar Ed, 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 Ed é 50, Ed, cuida Ed, 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 Ed é 50, 50, cuida 50, Ed, 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 Ed é 50, 50, cuida 50 é segurança, participação, ouva tudo povão 50 é mais saúde, é mais educação 50 é de mil, se eu não abro mão É não abro mão, é não abro mão 50 de mil, se eu não abro mão É não abro mão Ed, 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 Ed é 50, é 50, é 50, cuida É tudo povão Ed, 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 Ed é 50, cuida Ed, 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 Ed é 50, é 50, é 50, cuida É tudo povão Ed, 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 Ed é 50, cuida Edmilson Edmilson Experiente, homem decente Belenquer Paz Mudar do jeito certo Mudar com segurança Ed sabe fazer Ed a confiança Edmilson Edmilson Nosso prefeito, homem direito Belenquer Paz Edmilson Edmilson Experiente, homem decente Belenquer Paz Edmilson 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 Agora é Edmilson, o povo tem valor O ódio vai perder e quem vai vencer o amor Belém tá precisando, o povo tá sofrendo Edmilson tá chegando pra trazer saneamento Se chove a rua alaga, não tem como atravessar Tá tudo abandonado, é 50 pra mudar Agora é tudo novo, agora é esperança Agora é Edmilson, tá na hora da mudança Eu já voltei e voto de novo Eu já voltei e voto de novo É Edmilson, prefeito do povo É o Edmilson, prefeito do povo Eu já voltei e voto de novo Eu já voltei e voto de novo É Edmilson, prefeito do povo É Edmilson, prefeito do povo E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara Todo dia tem gente pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé É garantido, tá na cara, a mudança todo mundo tá... A nossa gente tá cansada de conversar Quer a mudança, quer agora, tá com pressa O nosso povo quer poder participar Vambora, embora, vamos juntos, vamos nessa É, 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 Edmilson Novas ideias para a nossa Belém É, 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 é Edmilson Vem minha gente, vem você também Edmilson, voto 50 Que ele é do bem É, 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 é Edmilson É, é, é Edmilson O homem é bom, é corajoso, esse conhece Melhor prefeito, nosso povo não te esquece Ele é guerreiro e pelo povo vai fazer Corre com a gente, eu voto nele, pode crer É, 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 é Edmilson Novas ideias para a nossa Belém É, 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 é Edmilson Vem minha gente, vem você também Edmilson, voto 50 Que ele é do bem É, 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 é Edmilson É, é, é Edmilson Edmilson 50, Edmilson 50, Edmilson 50 É, é, é Edmilson É, é, é de 50 A nossa gente tá cansada de conversa Quer a mudança, quer agora, tá com pressa O nosso povo quer poder participar Vamos embora, embora, vamos juntos, vamos nessa É, é, é Edmilson Novas ideias para a nossa Belém É, 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 é Edmilson Vem a gente, vem você também Edmilson Voto 50 Que ele é do bem É, 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 é Edmilson Periferia vem conosco O homem é bom, é corajoso, esse conhece Melhor prefeito, nosso povo não te esquece Ele é guerreiro e pelo povo vai fazer Corre com a gente, eu voto nele, pode crer É, 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 é Edmilson Novas ideias para a nossa Belém É, 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 é Edmilson